Retornando a casa, hein, chefia? Todo feliz da vida, hein? Tem que registrar, não é isso? É isso aí, ó. Olha lá, ó. Que ano foi que o senhor serviu? Que ano o senhor serviu? 68. 68? Eu nasci 68. Olha lá, já tá dando toque, ó. Olha lá. Vamos ver agora como é que vai sair aqui, ó. Tá dando ordem lá pra já começar o desfile, ó. General Beraldo. Já tá ali, na frente. Vai começar o desfile. Já tá dividido tudo por turmas aqui, ó. Olha lá. A maioria que tá aqui são reservistas do quartel mesmo aqui, do segundo GAC, né? Sim. Olha lá, dado a hora. Vamos lá agora, vamos ver. Tá meio... Vamos lá, acerta o passo aí. Vamos lá, acertando o passo, hein? Continua igual. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Parece um robô. Vou levantar o joelho aí. E o 30? E o 30? Seu mouco longo? Vamos lá. Nada mudou, senhores. Vamos pegar devagarinho. Devagarinho, aqui. Atenta. Agora vamos ao desfile Reservistas Opa, tamo aqui junto Vamos registrar vocês aqui no desfile Essa tropa tá operacional Acho que é a melhor aqui Muito obrigada Absolutely, segura o grupo de artilharia de campanha Enquanto o grupo de artilharia de campanha E encerrando o desfile É isso aí, vamos ver a confraternização Aê, boa Foi um vai Corinthians ali Alegria da galera, esse aí é o reencontro Volta a caserna é isso, reencontrar os amigos É isso aqui, reencontrar os amigos Vibrando, vibrando Show, legal, legal aqui Registro aqui Toda a turma, olha só Gostei desse gorro, hein Gostei, gostei desse gorro Olha lá A alegria do pessoal Se cumprimentando Você que tem aí o Volta a caserna Que você não foi ainda Vai perder o Volta a caserna? Dia 26 É lá em Jundiaí, no 12º GAC, hein Não perca a oportunidade Vai lá Leva seu filho, leva a esposa É o momento de confraternização E aí, como é que foi? Foi bom? Desfilou, guerreiro? Você desfilou? Hein? Foi bom? Foi bom? Os dois juntos? Vocês desfilaram? Junto com o pai? Agora é Legal, bacana Isso aí Parabéns Não perca a oportunidade Não perca a oportunidade